Muito boa noite para você. Quem anda pelo centro da capital precisa redobrar a atenção e o cuidado. Você se lembra dos trombadinhas? Pois é, um grupo que ataca do mesmo jeito fez várias vítimas na região da Praça da Sé. Câmeras instaladas pela Polícia Civil gravaram. Todos são jovens, alguns menores de idade. O César Galvão está acompanhando esse caso e fala com a gente ao vivo lá do centro da cidade. Galvão, boa noite para você. A polícia efetou algumas prisões aí já, né? Olá, Bernier. Boa noite. Prendeu sim. Foram sete pessoas presas de ontem para hoje. Elas formam o que as pessoas aqui na Praça da Sé chamam de gangue da correntinha. Fazem muitos roubos na região da Praça da Sé. Aliás, os roubos aqui são o que mais acontecem. Foram 1.651 entre janeiro e maio deste ano. Um aumento de 53% em relação ao ano passado e de 34% em relação a 2019, quando ainda não tínhamos a pandemia. Segundo os comerciantes, eles observam de 15 a 20 roubos por dia aqui na região da Praça da Sé. E uma das vítimas foi um policial civil que conseguiu se livrar deles e depois efetuou as prisões. Veja agora na reportagem feita por mim, pelo repórter cinematográfico Jorge dos Santos e pelo produtor Anderson Colombo. A Praça da Sé é um local movimentado e perigoso. Mesmo com policiais e com a Guarda Civil Metropolitana por perto, os ladrões agem sem medo. Estas imagens gravadas por policiais civis mostram um grupo no meio da faixa de pedestres. São cerca de 10 pessoas. Todos são jovens. É a gangue da correntinha que se prepara para atacar. Dali, eles vão para a Praça da Sé e ficam entre os coqueiros, no meio da multidão, para escolher quem vão roubar. Encontram uma vítima na esquina com a rua direita. Vários deles andam de um lado para o outro para esperar a mulher de camisa jeans. Hora do ataque. Um menor tenta puxar a correntinha e não consegue. Aí uma menina também vai para cima dela. A mulher corre e é cercada por mais dois infratores. Ela foge desesperada e a corrente que os ladrões queriam caiu no chão. A mulher não foi a única a ser atacada em pleno centro da capital. Reunido no meio da praça, o grupo confere o que já roubou. Nesta outra imagem, uma das jovens vai para um canto da Praça da Sé, onde vivem pessoas em situação de rua. Ela vasculha duas bolsas, uma branca e outra vermelha. Pega o que tem de valor e esconde o que não interessa debaixo da barraca. Até um policial foi atacado pela quadrilha. O investigador cruzava a Praça da Sé para comprar um par de tênis. Os ladrões foram direto na correntinha, no celular e na carteira. Tentaram pegar até a arma que estava na cintura dele. Ontem à noite, sete foram pegos. A polícia prendeu quatro maiores. E apreendeu três menores. Um deles tem só 13 anos. Uma criança deve ter um metro e cinquenta, mas você via que havia voz de comando para todos os demais integrantes. A próxima etapa de investigação é exatamente essa. Buscar essas pessoas que receptam correntinhas, relógios, celulares. Qual é a importância de se prender o receptador e não só o ladrão? É fundamental, porque sem o receptador, não vou dizer que você vai acabar, mas você começa a dificultar a ação dos roubadores. Mesmo com sete fora das ruas, a polícia ainda vai ter muito trabalho. Hoje, parte da gangue da correntinha estava na Praça da Sé. A cada grito, quem trabalha na Sé já sabe que mais alguém foi roubado. E quantas vezes isso acontece? Há muitas vezes, viu? É de 15 a 20, no mínimo. Sempre assustador, né? Sem dúvida, a gente não tem segurança. Na mesma esquina com a rua direita, dois jovens ficam o tempo todo de olho em quem passa pela rua. Um deles faz o casal de idosos parar. Ataca. E os dois saem correndo. Um minuto depois, duas viaturas da PM passam pela esquina. Em seguida, os dois garotos voltam. A correntinha que eles puxaram tinha caído no chão. Eles acham e comemoram. Mais uma corrente que se foi. Na audiência de custódia, no Fórum da Barra Funda, o juiz decretou a prisão preventiva dos maiores e a internação dos menores. Na decisão, ele usou o termo multireincidência, já que todos têm muitas passagens pela polícia e pela Fundação Casa. Olha só, só o garoto de 13 anos já tinha sido apreendido cinco vezes por roubo. Muito obrigado. 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 Obrigado.